Repertório novo, atualizou de novo, did, 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 did Passei a noite pensando quase É um absurdo, aceda, aceda, sarta rogui-se, contrai Passei a noite pensando quase Rapada por ela sentar Se encontrar Olha pra trás 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 Fica a bicha boa Joga filha vai Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Joga na pegada No balanço pai Um oferecimento Exclusividade Canal JP Music Passei a noite pensando Rapada por ela sentar É uma absurda Sendo essa raça Joga e siga atrás Passei a noite pensando quase Passei a noite pensando Sendo essa raça Vai tomar no Passei a noite Pra trás Pra trás Pra trás Olha pra trás Eita bicha é boa Toma, toma, toma Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças E o mod da mulher E o resto é só fé É só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Repertório Repertório no nome do sapadão É o grelo Exclusividade O canal JP Music Oi, oi, essa fé é vida Lá, oi, essa fé, só fé Lavei meu ombro nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa cor Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Deu beijão nas crianças Passei com a mulher E tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o morde da mulher E o resto é o quê? E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o morde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Pra você! Lavei meu ombro nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café E o leite das crianças Passei com a mulher E tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o morde da mulher E o resto é o quê? Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mé O leite das crianças e o morde da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé Amanheceu E eu sozinho aqui no bar saudade da morena Mandei mensagem e eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo que você Não sobe na garopa do meu cavalo A gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi ao seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer E vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor Cada um faz o seu e no final da cena Amanheceu Exclusividade Canal JV Music É o festejo na barruça aí, ó Amanheceu E eu sozinho aqui no bar saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem e eu te amo Não respondeu que pena Que pena mesmo que você Não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você Não sobe na garopa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda, nem dinheiro Pedia ao seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor Vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor E vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Olha que vem Amor Eu disse que vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Amor E vem pro seu vaqueiro Que é pra gente fazer love o dia inteiro Parece aquela música do... A melodia A música do Fala Mansa, não é não, homem? Como é o começo dela? Eu escrevi seu nome Na areia O sangue que corre em mim sai das tuas veias Agora me estuda, foi tu E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ter? Eu tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e nunca ter o que eu quiser Mas pera aí Eu se formo lá tocando e muita gente Não é hora pra chorar Também não é pecado seu falar de amor Se eu dar o sentimento, seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que bate Estou com o compas nas a bomba de paz Ei, pra tudo a mim Que esse choro faz milagre acontecer Ei, pra tudo a mim Pra cego ver que esse choro faz milagre acontecer Ei, pra tudo a mim Pra cego ver que esse choro faz milagre acontecer Ei, pra tudo a mim Amanhecer É a mesma melodia, né? Puxa meu batera Você tem baile no morrão Já sabe onde é o setor WS malvadão Foi ele que caiu Com nós o pente é certo Sem sentimento do amor Compromisso é com minha roupa Todo mundo topi Se quer cair com o popô E novinha, então Já que você duvidou Do que eu sou Tima certo depois do baile Oi, oi Tima certo depois do baile Se quer cair com o popô Novinha, então Cai Já que você duvidou Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Pode ficar tranquilo aqui O safadão te leva Tô com o popão na mão Curtindo o baile de favela Saiu da zona sul Pra vim de entrar na festa É os caras do momento Que te volte Novinha, safadona Eu quero botar Já precisar de toma Toma, tapa no Novinha, safadona Eu quero botar Já que você está de tom E toma Oi, toma Oi, toma Oi, toma Oi, toma Tapar no bumbum Oi, toma Oi, toma Só toma Tapa no bumbum Toma Oi, toma Tapa no bumbum Oi, toma Oi, toma Me deixa, Rafael Pélez Deixa eu viver minha vida Me ligou na madruga, falou safadão Vem, fica comigo, eu tô na zona sul Vai ser no sigilo, você corre perigo Eu te quero pretinho, tô cabeloso Só tapa forte com um pouco de carinho Chama a rapinha, ai, ai Tá excitada, já fica bolada Com as suas amigas jogando pra mim Deixa eu viver minha vida Deixa eu viver minha vida Em paz em sua vida Eu tenho dependência disso aqui, ó Se eu passar um dia longe disso, é a mesma coisa de ter passado na eternidade E não tem quem me faça mais desse vício Aqui é onde eu me sinto bem Aqui é onde eu sou feliz Exclusividade Canal JP Music Ação do meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos galejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desagitado Meu cheiro é do gado O meu amor é meu cavalo Só ando montado E bem-vinda ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Montar no meu cavalo agora Que tem um mundo pra nós dois agora Bem-vinda Eu tenho dependência do amor Mas o meu amor é muito Diz Bem-vinda De cavalo e boiada E me vê Avisa aí que o safado chegou, chegou Ação do meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas mãos galejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desagitado Meu cheiro é do gado O meu amor é meu cavalo Só ando montado E bem-vinda ao meu mundo Oh, isso é a boiada Não te incomoda Montar no meu Eu posso segurar baixinho, eu posso Joga a mãozinha pra cima e faz assim, ó Bem-vinda Eu sou um vaqueiro e esse é meu amor Eu sou um vaqueiro e esse é meu amor De novo De cavalo e vou vencer minha vaqueirinha Para viver de paquejada Juna, eu sou um vaqueiro e esse é meu amor Deixa eu chegar pertinho de vocês Não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem pro teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo Do meu lado esquerdo até o outro lado Perdoa o amor Se atrapalhei a sua mão Alô, Miguel! Retorna a minha ligação perdida O que é que custa você me... Vambora, vambora! Alô! Eu nunca mais vou te fazer Eu disse que não custa nada você me atender Eu tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem pro teu celular E pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor Perdoa o amor Então retorna a minha ligação Perdoa o amor 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 Não vou namorar Perdoa o amor 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 Bota a mãozinha na parede que eu te deixo foque Pede com maldade, toma toque Bota a mãozinha na parede que eu te deixo foque Pede com maldade, toma toque Tu vai tomar As carrossel Um beijinho As carrossel Sem parar As serras de panas do safadão flávia Flávia Duda Uma pergunta importante Quem gostou pode fazer barulho que eu gosto de bagunça De perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem sabe Só chega mais tarde Só chega O que é que ela quer, nova russa? Que ela quer, que ela quer A navinha quer sentar Tipo daria Então vou te Contar Ela só Ela só Ela pede pro cria da tapa na raba do jeito que ela quer Toma Tá todo mundo aí, tá todo mundo aí? Eu passei de nave Eu passei de nave e ela me viu Na rua da água Portando o fuzil Me ama no beco Um pouco distante Vai meu batera que eu quero balança Lame que eu nas praias Eu passei de nave e ela Na rua da água Portando o fuzil Me ama no beco Um pouco distante Agora bota a mão pra cima e fala Tipo Hollywood Tipo Se encontrar a vida Vem por cima Vai novinha Mas se encontrar a vida Vem por cima Vai novinha Se encontrar a vida Vem por cima Vai novinha Toma Exclusividade Canal JV Music A gente não pode sair desse palco Sem antes cantar alguma música Do TBT pra vocês E eu queria Vocês gostam do TBT? Então Eu feito louco Fiz de tudo por você Apostei que tudo era pra valer Eu esqueci do mundo Eu só Mas agora vejo que tudo acabou Me fez acreditar nas suas Só queria me ver sofrer Mas tá tudo bem Escute agora o que eu vou te dizer Não te quero mal Só quero lembrar Quem hoje rir amanhã pode chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai ligar E aí minha joia Alô chiclete Vai chorar Vai saber por tudo que eu passei Vai sofrer Cara a cara com a solidão Vai ligar Vem mocinha me pedindo perdão Essa daqui é a pedida Minha joia A chiclete De Nova Russa Estado do Ceará Te amo Se você não escutou esse solinho É porque você não tá vivendo direito É pra bater o paredão Nananana Sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem teu corpo Tá difícil Deixa eu te falar Que eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sigo E saber a tua repete Porque não falei no seu Ouvir das frases de amor Que não falei no nosso cobertor O sentimento é proibido Até parece possível Se der de volta o meu valor Sua boca é minha E o que as duas estão fazendo Tão sozinha Sua boca é minha E o que as duas estão fazendo Tão sozinha Ai, ai, ai Boca minha Por gentileza levanta o seu braço Levanta o copo Que vai ficar mais bonito ainda Isso Eu disse quando a gente ama Pira escravo o amor É bicho que não cura o segredo A chave se quebrou Quando tá perto Tá feliz Está distante E sente dor Mas me disposta Tem duas faces É um mistério Assim é o amor Quem no campo Não sabe entender Nem por um instante Consegue enxergar Mas quando entra no coração Segura baixinha Aê Pessoal da segurança Ali na ponta Oh meu Deus Quando entra no coração Quando entra no coração Pessoal da segurança Aqui no camarote Bem na pontinha Aqui ó Ei Ele é rei Tá no ar Ele é rei Domina a pena Aqui ninguém Bora né Vale resolver Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você Da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Outro diz que essa Só da segurança Chegou aí Muito obrigado Minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Mas acontece que meu coração Que a chuva morre E as palavras se apagam A minha mentira Feito um carrossel Tentando encontrar a saída Canta na barro Cisca E tenta te dar sem pão Qual o quê? É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você do coração Tentar tirar você do coração Igual querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Olha o que mais acontece Que meu coração não é de papel Que a chuva mole e as palavras se apagam Tá minha mente gira feio Tentando encontrar a saída Que tentativa sem pão Alô, Matheus Teles Tem que casar Hoje do ano, já Que tentativa vem Eu vou tentar tirar você do coração E vão querer viver sem respirar E apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você Essa aqui é pra Cida Cida, essa aqui é pra você, ó Eu amanhecer É sempre solidão É tão vazio sem você Não sei o que fazer agora Quando lembro de nós dois Alô, Pelegrina Alô, Polôminha Exclusividade Canal JVC Onde está você? Mas como eu queria te encontrar uma vez mais Eu disse pra poder dizer Poder dizer Se gostou do seu beijo A minha boca ficou e não sai Você não foi o meu primeiro amor Mas foi quem me matou demais Eu procuro te esquecer Mas o desejo e a saudade não me deixem mais Mas quando a noite chega Com as estrelas eu vou conversar Pra ver se alguma me diz Onde eu posso te encontrar Eu perco a noção do tempo viajando Não consigo te enxergar Não consigo te enxergar Mas você tá no meu coração Palominha Palominha Alô, Sérgio Tiago Eu amanhecer Alô, Sida, um beijo grande Não sei o que fazer Quando lembro de nós dois Clívia, Clarissa E meu Eu amanhecer É sempre solidão Alô, Lídia, Zé, Lu Sei o que fazer Agora Quando lembro de nós dois Ali eu já vi que não tem jeito pra você Nem pra mim Quantas vezes me falou que é o fim De nós dois E eu tava chorando E eu tava chorando E eu tava chorando E eu tava chorando Muitas vezes jurei te esquecer Em outras putas eu buscava prazer Mas quando eu ia Lá vem você dizendo que quer voltar Que não consegue viver sem me amar E eu feito um menino Como te aceito Uma barruça Se eu não tenho forças pra dizer que não E toda vez que você vem Pede perdão Eu perdoo esse é Tem alguém que conhece esse refrão? Tem alguém? Alguém? Sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor está passando Você vem e faz minha cabeça Sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Você vem e faz a minha cabeça Fique de uma vez Sempre quando vou me acostumando Sempre quando vou me acostumando Quando a minha dor está passando Você vem e faz minha cabeça Sempre quando vou te esquecendo Quando o nosso amor está morrendo Você vem e faz minha cabeça Você vem e faz minha cabeça Fique de uma vez Ou me esqueça Eu sou o rei Eu sou o rei da bagaceira Quando eu Eu ligo o som do carro Chamo o garçom Chamo o garçom Peço uma bebida Fazendo roça Olha se tem Tem um uísque Eu bebo Se tem cachaça Depois fica louco Sabe que tudo é bom O bicho doido é bebo Vai misturando tudo E quando mete Vai perto É uma adoração Se tem um uísque Eu bebo Se tem Eu bebo O bicho doido é bebo Vai com as fechando Ele ainda pede Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar Todo bar que chega Uma cerveja pra lavar Uma cerveja pra lavar E todo bar que chega Açaí dele é pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja Tudo isso em todo bar que Açaí dele é pra lavar Uma cerveja pra lavar Uma cerveja Cadê os cachaceiros Aqui presentes? Bota a mão pra cima Nova Rússia e diz Alô! Alô! O final de semana chegou De casa eu não vou ficar Vou barriar Derruba tudo! Liza Essa sexta-feira eu vou sair Vou farriar Eu vou afim Eu vou chamar logo as gatinhas Vou rodar de bar em bar Eu vou ligar meu paredão E as gatinhas muito loucas Vou misturar o uísque e rede Boa, eu tô na mídia Pra curar ressaca Meia duzentos de latinha Eu vou curtir Eu vou suar Eu vou beber Eu sou safado Por isso eu boto é pra curtir O final de semana chegou De casa eu não vou ficar Tamires, um beijo Vou barriar Alô, Ratinho, R&B Alô! Avisa que o mundo chegou Re casa eu não vou ficar É sexta-feira você aí Com barriar O que eu não manda? Exclusividade Canal Jornal da Música Todo final de semana Cego líder E todo final de semana Eu desligo o celular Enche o moço de grana E me preparo pra galetar Errei, cheguei Na barra eu sou o rei Errei, cheguei Na barra eu sou o rei Só anda acompanhado Como Itaca tá doideira Que beijo e trofa tudo E se amarrei, bebedeira Eu vou pra todo mundo Com elas ao meu lado Nós vamos misturando Por final Eu vou suar Para lá me rola tudo Depois que eu fico chapado Suado, meu lado Para lá me rola tudo Errei, cheguei Na barra eu sou o rei Errei, cheguei Na barra eu sou Cadê o que eu disse, hein? Cadê o que eu disse, hein? O que eu disse, eu? Aumenta o som do peado Que agora é assim, ó E todo mundo joga a mão pra cima E grita, grita Pou, 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 pou Aonde, aonde eu chego Alô, meu pera, tô me ganhando as praias Tô paredão e a galera gosta Tô baralado, eu tô pipoca Aonde, aonde eu'RE Eu sou estilo, estilo Irmã pela полar Se tem mulher Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Se tem mulher Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo Yoço doido pra fazer amor Aonde eu vou Estilo namorador Eu sou estilo Com oferecimento Vete e vipe Apeta no VIP, meu filho É a plataforma mais moderna do Brasil É a que paga na hora, meu bem Apeta no VIP, meu filho Gente, rapaz, tá pra não atacar Todo mundo vai atacar Alô, Miguel Alô, Miguel Cadê o Jumano, Miguel? Cadê o Jumano? Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Joga a mão pra cima, dá uma russa e grita Joga a mão pra cima, dá uma russa e grita Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse safá Eu conto as horas pra te encontrar Café esfria, cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Se não tiver ninguém cansado Se já tem alguém embriagado Alguém apaixonado com o sentimento Levanta o seu braço, diga comigo E aí o que? Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Só vocês agora Que fique claro Não, 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 mais alto Que agora o quê? Agora eu fico E aí Já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser Eu vou me dar o tempo Eu vou pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Já tô indo embora E aí Já tô indo embora E aí Já tô indo embora E aí Esperando aqui Nesse sinalado Eu conto as horas Pra te ir pra trás Alô, rumo da milha Renda cd's Café, esfrião Cigal, apaga Sente mesmo Nasce Cresce e acaba E se é proé É doido Isso aqui é bom demais Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E o quê? Olha a broa E aí Já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí Eu já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Pra valer Que agora vai ser pra valer Rapaz, faz tempo que eu vou como uma broa, hein, bicho? Só o primeiro Só o primeiro Bota mais um aí, meu batera Chega a mão pra cima e diz E diz E já são cinco da mãe Eita! É só é meu patinho Que o seu amor é meu alívio Ele não te ama Dá pra ver o teu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu me enlouqueça Consegui me declarar Quero ver seu namorado acordar Oi, o motivo Segura baixinho Canta, Nava Russos Canta! Onde? 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 Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô! Alô, Alô, amigo! Parabéns! Ajuda! Carro pacadão, ô carro pacadão Era meu carro pacadão, carro pacadão Ali eu botei quatro rodão e suspensão a vidro por mim Vipão é DVD, GPS parada, um tempo com de cor e uma turbina pra voar A mulherada quer, a mulherada gosta, cadê a GG, hein? Alô, GG, a mulherada quer, é na pegada que o Marquinhos do céu gosta, olha E diz, berê, 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 berê Eu vejo que tem meu carro pra galera enlouquecer Oh, derê, 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 derê Chiclete nova russa, minha joia, minha joia E derê, 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 derê Chiclete nova russa, tá voltado, é pra descer Mas derê, 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 derê Eu vejo que tem meu carro, meu carro pacadão E carro pacadão Balança, balança Eu disse carro pacadão Carro pacadão Carro pacadão Eita, lampida Carro pacadão Que lampida foi essa aí, mulher? E carro pacadão E carro pacadão Ela fica louca Mas quando eu começo a dançar Elas ficam, ficam Olha que eu sou namorado Eu sou pegador Eu jogo do forró Eu nunca ando só Sempre acompanhado Margot tá do meu lado Eu não sou de ninguém Me chamam de safado Eu sou namorado Eu sou pegador Chego do forró Eu nunca ando só Sempre acompanhado E tem uma olhada pra todo lugar Eu não sou de ninguém Mas quando eu começo a dançar Eu disse elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Olha aqui Ei gatinha Vem dançar a pisadinha Ei gatinha Vem dançar a pisadinha Ei gatinha Vem dançar a pisadinha Vem dançar a pisadinha Ei gatinha Vem dançar a pisadinha Ei gatinha Vem dançar a pisadinha Música Essa aqui é a pedida do meu deputado Júnior Mano Júnior Mano gosta dessa, ele disse Saffarão, você só pode ir embora depois que você canta essa música Essa também é a preferida do meu pai Meu pai tá em São Paulo agora Nesse exato momento eu quero desejar um feliz Jesus Pai Deixa eu mandar um vídeo pra ele aqui que ele gosta dessa música Coroa vai ficar feliz quando acordar e ver essa música Música Pai Tô aqui em Nova Rússia Eu vou cantar a música que o senhor mais gosta Eu quero desejar um feliz dia dos pais Eu te amo, um beijo Bem especial pro senhor Tamo aqui com esse povo maravilhoso aqui Se o Coroa tivesse aqui uma hora dessa Ele tava dando uma picada na dozinha de cachaça com vocês Nessas noites de lua jogado na rua É sempre bom alertar o povo brasileiro É melhor viver embriagado do que é iludido Beba sua cachaça Não capaz ficar sem teu amor aqui Que saudade que dá Eu chego a ter dó de mim Meu amor é assim Brudo e sincero demais Sentimento sem mim Ninguém faz Me deixam assim Me deixam assim Sombra na escuridão Arrancou de mim A paz, o sorriso e a razão Era só na viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua Era só na viola Ai amor, ai amor É exclusividade no canal JV Music Coração machucado Não tô afim de relacionamento sério Porque já tô vindo de um bem complicado Esse lance de amar por enquanto eu não quero Meu coração ainda está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fique Em uma balada no fim de semana Depois do show do safado em Nova Russas A gente se entrega e acaba na cama Vocês podem me ajudar a cantar? Vocês podem me ajudar? É porque quando Alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Feito animal, ferido, morrido Por isso eu tento me entender Não é que eu não quero você Só estou dando o tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o cara Aí Nova Russas Por enquanto Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar Eu não posso ser teu por interior Vamos ficar quietos em cima do futuro O tempo é que vai ser nosso futuro Se vai ser pra sempre eu só Eu disse porque quando Alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Feito animal, ferido, morrido Por isso eu tento me entender Lidy, 01 Ai que tem a outra, né? Não quero outra pessoa pra fazer o cara Se vira baixinho Posso ouvir vocês? Por enquanto Vamos deixar tudo A gente se encontra pra depois se amar O tempo é que vai ser nosso futuro Por enquanto Vamos deixar tudo do jeito que tá Pra depois se amar Pra depois se amar O tempo é que vai ser nosso futuro O tempo é que vai ser nosso futuro Meu coração tá machucado Se eu pudesse falar uma coisa pra você E que é verdade Quando seu coração tá machucado, amigo O pior é que a despedida é pra lascar o cara Eu entro no bar Fejo sua mala jogada no chão No guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração Na geladeira um bilhete dizendo Que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave No mesmo lugar O microfone de vocês agora Como é que eu vou te abraçar Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta E te deixar sair Querem ter o exclusivo só pra mim E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto Se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestida se eu já te agarrei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta O corpo querem ter o exclusivo Não tô preparado pra me despedir Eu não tô preparado pra me despedir Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Eu quero ver o seu sorriso Mesmo não Eu quero ver o seu sorriso Eu quero ver o seu sorriso Eu quero ver o seu sorriso De trás do carro, te levo pra jantar Mas deixa eu te dar um aviso Ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu quero ver o seu sorriso, mesmo não estando perto Saber ir embora também é plantar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Alô, meus psiquiatra! E lá pra torre, grande você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te levo pra jantar, naquele restaurante caro Cristiane Gomes, beijo, te dar um aviso Mas vai sabendo que o seu todo ia ser bem melhor Se dá, deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que o seu todo ia ser bem melhor Vamos, posso começar? Um oferecimento? Obrigado, é só testando você mesmo Assumo meu jeito matuto, meu estilo bruto Minhas moscalejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Sei que sou mal educado, bem desagreitado Meu cheiro é educado, meu amor é meu cavalo Só ando montado, bem-vindo ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Tem um mundo pra nós dois Levanta os braços, diga! E se a boiada não te incomoda Diz! Bem-vinda ao meu mundo Vencer minha vaquerinha E viver de vaquejada E viver de vaqueada Bem-vindo ao meu mundo, safadão Rodinelli! Tem que respeitar o safadão É uma emoção muito grande ver o povo cantar essa música Salta a música pra eu cantar com ele, rapaz Vamos na bota! Eu tenho independência disso aqui, ó Se eu passar um dia longe disso Quem gosta de vaqueada faz barulho aí pra nós Alô, minha vaqueada do meu Brasil Aqui é onde eu me sinto bem Aqui é onde eu sou feliz Joga a mão pra cima e diz Vai, safadão! Vai, safadão! Sim, vai! Cadê o safadão? Cadê o safadão? Passou meu rei do matuto Meu estilo bruto Minhas roscalejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Sim, vai! Eu sei que sou mal educado Bem desarritado O meu cheiro é educado Meu amor é meu cavalo Só andou montado Bem-vinda ao meu povo Joga a mãozinha pra cima, na barruça! E se a boiada não te incomoda Montar no meu cavalo agora Segura baixinho É só o meu ceará que canta agora Bem-vinda ao meu mundo Meu bem-vinda ao meu mundo Meu mundo Mas o meu amor é muito De cavalo e boiada De cavalo e boiada Essa aqui vai pro grupo da fofoca, meu filho! Alô, Palmin! Alô, Doninho, Julio Neto, Ricardinho, Alô, Gabriel! Alô, 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 foi na doida do Raia, nada! Ei! Açúcar, mano, o meu vestido é bruto As minhas vão calejadas já explicam tudo Eu sou um vaqueiro e esse é meu mundo Mal educado, bem desajustado Meu cheiro é do gado O meu amor é meu cavalo Só tô montado E bem-vinda ao meu povo Essa boiada não te incomoda O irmão de meu cavalo agora E tem o mundo Chama a mão pra cima e diz o que eu quero Bem-vinda ao meu povo Ah, mas meu amor é bom Olha que bem-vinda ao meu mundo De cavalo e boiada E ser minha bateria E viver de paquejada Para viver de paquejada Tem que respeitar Tem mais uma música É a composição do Rondinelli Que é sucesso no Brasil inteiro E Nova Russas vai cantar Sucesso do Ramon e Rondinho Composição Rondinelli Mais um caminhão chegando do Maranhão com o gado E sábado o palco quebrou E hoje nós bota a pegada Fazendo pé de serra em casa ど culpado do Juazeiro O mexerão na brasa e pagada E sorrir Tem velho e tem louco Dançando Bola Bishop Joga a mão pra cima e diz, e diz Parra na cidade é bom praia, pagode balada Galera do interior é diferenciada Parra na cidade é bom praia, pagode balada Galera do interior é diferenciada Vai vaquejar, vai vaquejar Bota na vingada, meu rock Mas o campeão chegando do Maranhão com o garoto O salvador, o pau que roubo, hoje nós bota a vingada Olha, tá tendo pé de serra, em baixo do juvaceiro Alô, pai, é mesmo, pai, feliz dos pais Alô, Dona Vinho Alô, Nova Rusa, Joga a mão pra mim, diz o quê? Parra na cidade é bom praia, pagode balada Mas é vaquejada, é vaquejada E parra, parra na cidade é bom praia, pagode balada Mas é vaquejada, é vaquejada, é vaquejada A galera de Nova Rusa é diferenciada Mas é vaquejada, é vaquejada Bota na vingada do vaqueiro diferente Quem dança forrói, toma cachaça, escutando as músicas do Rondinelli Faz barulho, levanta o braço, menino Valeu, meu irmão Obrigado, obrigado, obrigado Deus abençoe Obrigado, satisfação, viu? Tamo junto, tamo junto, tamo junto Valeu 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 O final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o cascá de bala, derrubar o boi no chão O final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e o cascá de bala, derrubar o boi Ou vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando o pé Já tudo entreado Toda eu e o meu Joga a mão pra cima e diz Eu e Nós não perdeu a vaquejada Eu e cascá de bala Eu e cascá de bala Pode falar teu nome não, é? Alô, meu Eu e cascá de bala, derrubar o boi no chão Final de semana Eu e cascá de bala Ledão ligado Cinco horas da manhã Galera do Tauá, beijo Já tudo entreado Toda eu e o meu Alô, meu Eu e cascá de bala Eu e a Gegê Nós não perdeu a vaquejada Faz a cachorra aí, Gegê, vai Uau, uau, uau Eu e cascá de bala Nós não perdeu a vaquejada Nós não perdeu Pode o cima com o chão Cinco segundos Alô, Júnior, Jô da Barra Meu batera não para não Uma música atrás da outra, meu patrão Exclusividade Canal J.B. Music O teu olhar Paralisou meu coração Tua beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro Enfeitezou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você, meu bem O papo perfeito Que eu sempre sonhei pra mim E toda a vaqueira Joga pra cima Tome forró e desmantelou Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Para bater os velhos Do seu beijo Beijo Minha vaqueira O teu olhar O teu olhar Paralisou meu coração Tua beleza É a mais linda perfeição O teu cheiro Enfeitezou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você, meu bem O papo perfeito Que eu sempre sonhei pra mim Tem alguém Desmantelado Nesse meio Hoje Tem alguém Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite toda Eu perdi dia no teu beijo Beijo Minha vaqueira É bom demais Amar você Alô, Dudu Leitão Meu vaqueiro Me arrochar É bom demais Alô, Tamires Alô, Bebê, meu do Paredão Alô, Rainer E no Paredão E no Moranga Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho, bebo pra caralho Bebo pra caralho É o seguinte, eu quero que você dê um abraço bem carinhoso Em alguém que é especial da sua vida, que tá aqui do seu lado Eu quero que você dê um abraço nos seus amigos Eu quero que você abrace a pessoa que você mais ama nessa vida E eu também quero que você dê um abraço Na pessoa que você quer que fique milionária até o final do ano Eu quero que você abrace a pessoa que vai ganhar mais dinheiro na vida esse ano Abraça o amigo, amiga, abraça, abraça Eu vou zoar e beber Muito obrigado, Nava Russas Que Deus abençoe vocês Todo mundo tira o pé do chão Eu vou fazer um movimento lá no meu apartamento Então gostou, Nava Russas Já preparei, abasteci a geladeira, tá lotada de CB Então vai ser bom de sair Um prédio vai balançar Quando a galera chegar É a cara da pedra branca, tá lotada de CB Quem gostou, aê Quem gostou do show do safadão Pula, pula, pula Eu vou zoar e beber E quer pra gente E depois para a agada Muito obrigado, Nava Russas Muito obrigado por mais uma noite maravilhosa Que Deus possa abençoar a vida de caralho de vocês Mais uma vez Essa felicidade dos pais Joga a mãozinha pra cima E dá um tchau pro safadão assim, ó Fiquem com Deus Samira Show Agora vai cantar pra vocês Todas as cidades próximas aqui Muito obrigado Um beijo, 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 beijo Tchau, 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 tchau Amém. Amém. Amém.